E aí, sabia que iam estar os dois. Tudo bem? E aí, Wolf, tudo bem? Tudo jóia. E aí, Larissa, tudo bom? Tem mais um aqui, ó. O herdeiro tá aqui também. Família sempre junto, é isso aí. Exatamente. Tudo bem, Leonardo? Legal, tudo ótimo. Feliz demais por estar conversando com vocês aqui. A gente não teve oportunidade de falar pessoalmente, né? Depois da provação de vocês. É verdade. E a gente sabe o quanto foi quase angustiante ali, né? Toda a jornada de vocês. Altos e baixos. E a gente não faz questão de esconder nada aqui. É a vida como ela é mesmo. O processo como ele é. Porque a gente sabe que gera muita ansiedade. Não é um processo linear só de vitórias. A gente tem alguns contratempos aí, como houve no caso de vocês, né? Que gera alguma angústia. E cabe a gente gerir aí todas essas situações que aparecem. Mas eu vou deixar um pouquinho vocês se apresentarem. Eu vou falar um pouquinho da história de vocês. Um pouquinho da jornada de vocês. Porque eu já sei, conheço bastante, conheço a fundo. Mas pro pessoal que tá aqui assistindo a gente, é incrível como depois que a gente adotou essa prática de trazer histórias reais de pessoas aprovadas. As pessoas começaram a se identificar e mandar mensagem pra gente. Caramba! Depois que eu ouvi a história da Larissa, por exemplo, eu me identifiquei, tomei coragem. Eu tava ali numa inércia, preso às vezes numa zona de conforto ali. E ouvindo a história deles, eu me identifiquei, tomei coragem pra seguir atrás dos meus sonhos. Então, conta um pouquinho aí do perfil de vocês. Conta um pouquinho da jornada de vocês. Vocês não escondam nada. Pode falar das coisas ruins que aconteceram também. Porque a ideia é essa. É a gente preparar o pessoal pro caminho que nem sempre é muito lisinho, né? Tem os pedregulhos aí no caminho, né? Ué, mas é verdade. A verdade é a libertadora. Exatamente. Conta aí, boa noite pra vocês, pessoal. Obrigado aí pela presença. Claro, claro. Bom, pessoal, sou o Volta e minha esposa Larissa. Larissa, nós nos mudamos para os Estados Unidos em 2017. A Larissa é dentista, é uma implantodontista no Brasil há muitos anos. Me corrija, tá, meu bem, se eu estiver falando dois dias. Viemos com o intuito de passar um período nos Estados Unidos. Uns dois anos, a Larissa estava estudando inglês, enfim. Meu filho conheceu uma nova língua, uma nova cultura. E chegou em 2020, foi pandemia, né? Como todos nós sabemos, né? Aí começamos a pensar em realmente se estabelecer aqui nos Estados Unidos. Poxa, vamos morar aqui, vamos ficar por aqui, vamos entender o que a gente pode fazer pra viver nos Estados Unidos, né? Até porque tá com pouca vaga pra dentista aí, né? Pouquíssima, né, Larissa? Pouquíssima. E aí a gente começou a buscar informações, conversamos com vários escritórios. Durante a pandemia era tudo online, né? A nossa primeira conversa foi um call, né? Foi tudo online, porque os escritórios realmente não tinham nada funcionando. E aí acabamos optando por contratar ali um grupo pra cuidar do nosso processo. Eu tenho uma formação acadêmica no Brasil também, que tem muita gente aplicando EB2 como administrador de empresas. Sim, sim. E trabalha na área de planejamento estratégico. Exato. Mas aí, após uma conversa com vocês, vocês acharam melhor fazer através da formação da Larissa, que é odontologia, né? E juntamos a documentação, foi todo um processo. Por causa da pandemia era difícil encontrar até as pessoas pra pegar os documentos. Foi uma loucura. Enfim, hoje, após todo esse processo, eu entendo que essa loucura da pandemia misturada com toda a ansiedade, que é natural quando você tá num processo desse, pesam muito. Então, hoje eu entendo isso, entendeu? Sabe, Leonardo? Sim. Tudo isso teve um peso muito grande na nossa angústia, né? E o processo de vocês teve tudo que tinha direito, né? RFE, veja atrás de convocar... Nós demos a entrada no processo em setembro. Nós recebemos o recibo de entrega do processo em dezembro. Imagina isso. Um recibo de entrega. E aí, realmente... É angustiante. É angustiante demais. Mas as coisas foram andando. A gente... Eu ligava no escritório, enchi o saco de vocês. E tudo bem. Eu acho que faz parte do jogo, né? Sim, com certeza. Lidar com a ansiedade do cliente, eu imagino que vocês passam por isso todos os dias, né? É, e tudo foi muito novo, né? Eu acho que a pandemia, ela fez tudo fugir do controle de todo mundo. Eu acho que eu até... Totalmente. Brinco muito com as pessoas. Às vezes, a gente não recebeu... Muita gente não entendeu o recado que a pandemia veio dar, né? Porque a gente, às vezes, acha que tudo está sob o nosso controle. E vem uma pandemia dessa, vira tudo de cabeça para baixo. Tudo que eu entendia de imigração, eu deixei de entender. Porque já não tinha mais prazo para nada. Mudou tudo. Mudou tudo. E a gente ficou nessa. E a gente, ao mesmo tempo, tem que gerir a ansiedade do cliente. Tem que passar confiança para ele. Mas, às vezes, em situações que a gente nunca tinha vivido. Então, fica uma loucura. Às vezes, o Wolf me ligava. Eu falava, Léo, mas já tem dois meses e o meu recibo não chegou. Eu falava, Wolf, eu nunca vi isso acontecer. Também tem a mesma dúvida que você. Então, assim... Foi um período muito doido, né? Para todo mundo. E por isso que eu falo, o caso de vocês é muito simbólico. Porque o caso de vocês nos ensinou muito também. Porque tudo que podia acontecer, aconteceu. E a gente manteve ali a... A gente manteve o espírito positivo. Mantevemos ali o controle dentro do possível. E fazendo a coisa caminhar. Ainda que não num ritmo como é o costumeiro. Mas o objetivo final era realmente chegar onde a gente está hoje. Chegar na aprovação de vocês. E aí veio também uma RFE bem complexa. A gente teve ali a parcimônia. A calma de ir atrás dos documentos que eles solicitaram. E é bom a gente sempre falar. Vocês são exemplo prático de que uma RFE não é um fim do mundo. Claro que não. Claro que não. O que eles pedem... Você vê, no nosso caso, eu me lembro bem. A RFE foi... Eu acho que é por conta que uma criança muda muito de um ano para outro. Exato. A documentação era do Andrei, na verdade. Exato. E muita gente vê uma RFE já se desespera. E começa a chorar. Diz que vai dar problema. De forma alguma. Isso é normal. É um processo. É como a justiça brasileira. Nos processos, eles não pedem revisão de processo. Vão buscar novos documentos. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A diferença é que as pessoas precisam ter a consciência que a imigração americana... Até para vocês, que são os advogados, que cuidam desses processos... Fala para mim. Com quantas pessoas você consegue conversar dentro da imigração americana? Pouquíssimas, tá? É muito difícil o acesso... Para vocês é difícil, né? Isso, de certa forma, Wolf, é até bom a gente tocar nesse assunto. Porque o brasileiro, ele pessoaliza todas as relações. O americano, ele não é de pessoalizar nada. Ele é pragmático. Então, muita gente, às vezes, traz... Ah, o oficial de imigração não gosta de mim. Não existe isso nos Estados Unidos. Eles são extremamente profissionais. Ele tem um checklist ali na mão dele. Então, a profissão dele é o quê? Executar o manual de adjudicação, que a gente chama. Existe para todo oficial de imigração um manual de adjudicação. De que forma ele tem que analisar todos aqueles requisitos que a legislação pede. Então, a tarefa dele é aplicar aquele manual naquele pedido. Então, se você segue aqueles ditandos ali, ele vai aprovar o seu caso. Que foi a nossa conversa que eu tive. Larissa, Wolf, está aqui. São esses documentos que a gente precisa apresentar. Se a gente apresentar, é caso aprovado. Não tem essa dele. Ah, ele não foi com a minha cara porque eu sou preto, azul, amarelo, branco, verde. Ele não pensa nisso. Ah, porque eu sou brasileiro. Não. O oficial de imigração, ele quer ter a certeza de que ele está agregando para a sociedade dele, cumprindo os requisitos que o legislador criou. É isso. Não tem mistério. Muita gente queria muito juridiquês, quer supervalorizar o trabalho e não é. O trabalho de um assessor, de um advogado, de um assessor imigratório é trazer a história de vocês e adaptar ela aos requisitos imigratórios. Esse é o nosso trabalho. Não tem mistério. Muita gente... O nosso trabalho é saber reportar isso da forma correta para as autoridades imigratórias. Então, é isso. Não tem mistério. E foi o que a gente fez. E é fundamental clientes como vocês que o tempo todo se dispuseram a contribuir, a ir atrás das evidências que a gente solicitava. Nossa, participação da Larissa aí também fundamental. Foi extremamente eficiente no recolhimento das cartas de recomendação. Cartas de recomendação muito válidas. E é o que a gente fala, né? Quando a gente vê o trabalho pronto, a gente vê invariavelmente o orgulho do cliente. Muita gente fala, mas eu fiz isso tudo na minha vida? Eu nem sabia que eu tinha feito isso tudo. Então, na verdade, o que a gente escreve é uma biografia mesmo da história profissional de vocês. E o quanto é importante cada pedacinho, cada açãozinha que você tomou na sua carreira, né, Larissa? Você olha e vê o quanto cada ação que você tomou desde lá de trás na sua carreira, o quanto foi importante para você realizar o sonho seu e da sua família hoje, né? Verdade. É como você estava falando anteriormente, né? A gente está, pô, fomos aprovados com o green card, com tudo e assim. É o legado que eu estou deixando para o meu filho. Exatamente. Exatamente. E isso acho que é 95% dos clientes. É incrível como a grande maioria pensa no legado. Porque se a gente para para pensar, o Wolf e a Larissa não tinham motivos para sair do Brasil? Tinha uma carreira estabelecida, estavam perto da família, mas a grande maioria das pessoas pensa no futuro, no legado que vocês estão deixando para o filho de vocês, para o Andrei, as oportunidades que eles vão poder usufruir. E como eu falei lá com a Bruna, lá na conversa, depois que a cidadania chegar, isso é um legado que vai passar de geração para geração. Vocês vão deixar um legado para as próximas gerações da família de vocês. Então, olha, um dia um bisnetinho lá da Larissa e do Wolf, vai lembrar, foi minha avó que começou esse caminho todo. Pô, você vê, quando a gente veio para cá, o Andrei estava na Elementary. O Andrei está na High School. Eu até me assustei, quando ele entrou aí no vídeo, eu até me assustei. Falei, o que é esse cara aí? Está na High School já se preparando com as matérias necessárias para ir para uma boa universidade. Exatamente. E, lógico, agora com todos aqueles benefícios que a gente comentou com a Bruna, como estudante doméstico. Exatamente. Tendo acesso a financiamentos do governo, scholarships, bolsas de estudo. É muito, muito diferente a situação de uma pessoa que está estudando já no cenário de residência. Inclusive, em relação, nem ao ilegal a gente nem fala, mas em relação àquele que está com um estudante internacional, com um visto F1, por exemplo, é muito vantajoso. E quando a gente, e aí eu volto até um pouquinho na questão comercial, do investimento que a pessoa faz por um processo desse, ele se paga muito rápido. Se a gente pensa em um custo de faculdade aí do Andrei, por exemplo, se paga em menos de um ano esse processo. Fácil. Porque como a gente comentou com a Bruna, normalmente um estudante doméstico paga um terço do que um estudante internacional pagaria. A Larissa foi F1 e sabe o quanto é caro se manter aí como F1, né? É verdade. Muito. Eu estudei, na década de 90, eu estudei na Inglaterra. E eu me lembro que os preços para quem era britânico ou quem era do mercado como europeu, nossa, era um terço do valor do que eu pagava. É, impressionante. Pessoal, a gente, como eu falei, vamos evitar a concorrência aí com o jogo. Ah, é verdade. Eu estou aqui do meu lado com dois flamenguistas e um corintiano. Então, eles já estão aqui ansiosos aqui para assistir esses jogos aí que estão por vir. Então, eu não quero essa concorrência desleal. Queria que vocês dessem aí uma palavra final aí para o pessoal, como eu sempre peço. Deem um conselho aí para quem está... Algumas pessoas aqui já comentaram aqui que estão se identificando com a história de vocês, inclusive com essa questão dos atrasos e tudo. Deem um conselho. Eu acho que vocês são um exemplo de resiliência, um exemplo de equilíbrio frente às situações adversas que apareceram aí na jornada de vocês. Deem aí, por favor, um conselho, uma dica aí para quem está vivendo a situação ou tem o sonho americano ali guardadinho e está com medo de se jogar aí no sonho, de tomar o primeiro passo. Por favor, deem essa palavra aí para o pessoal. Bom, o primeiro passo é achar um advogado exemplar como o Leonardo, que o Leonardo, ele nos ajudou muito. A gente passou por vários sufocos aqui, ele sempre acompanhando e nos orientando também. E assim, acreditar em você, porque se você não acreditar em você, quem vai acreditar, né? Então, partindo do princípio do teu histórico mesmo, profissional, nós aplicamos, no caso, foi o EB2. Então, eu como dentista, fui atrás de todo o meu histórico e deu certo, porque atingi todos os requisitos e estamos aí. E eu continuo ainda no sonho, que eu já estou, inclusive, já estou até trabalhando como dental assistant e já estou fazendo já também para aplicar para os boards como dentista. E o inglês, enfim, tudo vai compilando, né? Para a vitória, para a prosperidade da gente. E assim, tem que vir, consultem os escritórios. Eu recomendo o Leonardo. Por quê? Porque ele cuidou do meu caso, deu tudo certo. É, e é o que a gente fala. Mas acontece em qualquer lugar. Eu não tenho melindra em falar isso aqui, não, sabe? Não existe só o escritório do Leonardo, não. Existem alguns escritórios bons aí no mercado. E essa relação, né? A gente teve afinidade de início, né? Vocês tiveram confiança no meu trabalho, mas eu não sou, como é que eu falo? Eu não sou, não tenho essa pretensão de me intitular o único serviço bom no mercado, não. Agora, o que eu aconselho às pessoas é que procurem referências. Isso. Tentem se aconselhar com profissionais que tenham referência no mercado. Tem muita gente que escolhe. Então, escolha aquele profissional que você vai ter um relacionamento bom, que você tenha ali uma afinidade de trabalho, porque realmente é um trabalho conjunto. A gente, por dois anos e pouco aí, quase três anos, a gente trabalhou juntos. A gente trabalhou juntos. Então, se você não tem afinidade com aquele profissional que você está trabalhando junto, é uma parceria, realmente. Nós somos os porta-vozes do interesse de vocês. Então, escolha um profissional que você confie no trabalho deles. Não fique, ah, eu vou escolher esse porque é mais barato, ou esse porque... Não. Vá pelo feeling de vocês, ó, esse aqui eu gostei, estou confiando no que ele falou para mim. E siga, siga decidido, porque vai dar certo. Vai dar certo e só tomem muito cuidado com referências, com quem está cuidando do seu caso, porque você pode cair numa grande enrascada. E uma outra coisa, confiem no serviço que foi contratado. Acompanhem o serviço, participem. Quando o teu advogado te pedir um documento, não é para você entregar para ele daqui três meses. Não, ele precisa realmente desse documento. Mas confiem no que o teu advogado está fazendo. É porque o brasileiro, né, Wolf, fica muito machucado aí. O brasileiro, pela profusão de golpes, né? De situações que a gente vê dentro da nossa comunidade aí nos Estados Unidos. O brasileiro, ele chega no linguajar aí da... Calejado. Chega muito escabreado, né? Exatamente. Ele fica ali desconfiando de tudo, de todos. E é o que eu sempre falo. Depois que você tomou a tua decisão, assinou o teu contrato com o teu assessor, com o teu advogado, relaxa, confia no trabalho dele, porque senão vai ficar uma relação doida. É igual você assumir um casamento sem confiar no teu cônjuge, sem confiar no teu companheiro. Você vai virar um inferno. Então, assumiu, assinou o contrato ali, começou o casamento com o escritório que você escolheu, confia. Confia, porque senão você vai ter muito problema. Tá? Então... E venham, o que eu posso dizer é isso, venham. A vida na América é maravilhosa. Eles realmente estão buscando profissionais de todas as áreas, porque falta profissional especializado aqui nos Estados Unidos. Não falta só mão de obra nos Estados Unidos. Também, eles precisam de muitos profissionais especializados. Então, venham, façam uma consulta. Poxa, se você se qualificar, venha sem medo. É um país ótimo de se viver. Eu tenho muitos amigos americanos, a Larissa também tem. Somos super bem recebidos, somos super bem tratados. Às vezes as pessoas... O americano é verdade que o americano tem preconceito, não gosta de imigrante. É verdade essa lenda ou não? Zero. Zero. Olha só, no dia que eu aluguei a minha casa aqui, onde eu moro, a minha rua inteira estava na porta da minha casa com um bolo me dando boas-vindas. São a todos americanos. Larissa, você teve algum problema ali no ambiente de trabalho, de preconceito? Você ser uma dentista brasileira, alguma coisa assim? Ou justamente o contrário? Não, nenhum problema. Zero. Eles são super receptivos. E, na verdade, foi o que eu passei por isso, né? E eu recebi esse feedback do primeiro lugar que eu trabalhei, que, na verdade, eles olham a Larissa hoje como uma profissional que vai dar acesso à clientela brasileira para eles. Exatamente. É isso mesmo. Exatamente. Então, na verdade, a Larissa, ela está à frente até do profissional americano. Porque ela trabalhar com o americano, ela vai trabalhar. E ela vai poder trabalhar com brasileiros, porque eles não fazem. Esse papo de, ah, você é brasileiro, eles vão te discriminar. Ah, olha, nós estamos aqui há cinco anos. Nunca. Meu filho na escola. Imagina. Nossa, mas atenção. Meu filho estudava em boas escolas no Brasil. Imagina. A atenção que ele tem aqui é o professor ligando, o diretor mandando mensagem para a gente todos os dias pelo celular sobre o funcionamento das aulas da escola. Não tem o que falar, gente. Não tem o que falar. Muito legal. Muito legal ver esse depoimento de vocês, porque ele é muito motivador. As pessoas, às vezes, querem ouvir um pouco isso de pessoas reais. Não adianta a gente falar aqui na rede social porque, ah, ele está com interesse ou alguma coisa. Mas ouvir isso da boca de vocês, pessoas que já vivem aí há algum tempo e fizeram tudo da forma correta, da forma legal, passaram poucas e boas, porque nada é só maravilhas, mas estão aí, estão firmes e fortes hoje com o sonho 99% realizado. Só falta pegar o verdinho na mão. Exato. A carta já chegou. Só falta imprimir o verdinho. Maravilha, maravilha. E queria agradecer demais vocês, Larissa, Wolf, Andrei, que está do lado também, dizer que a participação de vocês é fundamental, não para a gente como o Leon Group, para quem está aqui assistindo a gente, eu sempre brinco, se essa live aqui inspirar uma pessoa a dar o próximo passo no sonho dela, já valeu a gente ter ficado aqui por uma hora conversando com o pessoal. Não me importa se tem uma, cinco, dez, cem pessoas aqui assistindo a gente, porque a nossa intenção é, sim, influenciar que seja uma pessoa ir atrás do sonho dela, porque a gente sabe o quanto a frustração de não ter ido atrás do sonho machuca as pessoas aí. A gente tem vários exemplos aí de pessoas em final de vida lamentando não terem tomado ações quando mais jovens e ficam ali com aquele murmúrio ali, com aquela resignação em final de vida. E é o que eu falo, podia ter dado tudo errado, mas vocês iam estar hoje satisfeitos de terem tentado. Lógico, é isso aí. Então, esse é o perfil da pessoa que decide tomar, como eu decidi, como vocês decidiram, o pensamento tem que ser esse. Pior das hipóteses, se der tudo errado, está tudo certo, pelo menos a gente tentou. Pelo menos eu tento mais. E vocês têm aí o exemplo de que dificilmente vai dar certo. Se você procura o caminho adequado, se você faz ali o passo a passo, as pessoas às vezes antecipam demais e querem focar só lá no final, faz o passo a passo. Curta a jornada, curta cada vitória como vocês curtiram. Ó, chegou o recibo. O de vocês já começou a vitória de chegar o recibo, né? É lógico, pô. Chegou o recibo, chegou o convocat, chegou... Isso aí foi vocês curtindo a jornada e graças a Deus a gente está muito... Muito próximo de um final ultra feliz aí da jornada de vocês. Então eu quero agradecer vocês três e dizer que foi um prazer ter vocês aqui hoje à noite com a gente e deixar vocês aí darem as palavras finais de vocês. Vamos lá, minha gente. Não percam essa oportunidade. É um passo muito importante na vida de qualquer um. E não tem tempo. Eu, depois de 20 anos de profissão... Resolveu dar essa guinada. Exatamente. E quero agradecer vocês, Leonardo. Todos vocês do escritório. A Isabel, o Guto, a Rafaela, que tem falado bastante comigo. Até teve gente que até que já não trabalha mais no escritório. Eu conversei muito, acho que o Flávio. Sim, sim. Quero agradecer a todos, especialmente a você. Todo aqui. Legal. E ao Chad. Quero agradecer ao Chad. Sim, sim. Doutor Chad, nosso advogado americano. Exatamente. Quero agradecer a todos. De verdade. Estou muito feliz com o resultado. Tudo que aconteceu, para mim, foi um aprendizado, Leonardo. Exato. Para todos nós. Para todos nós. O Flávio, Larissa, para nós também foi um aprendizado. E cabe a nós termos essa humildade de entender que, às vezes, a situação é nova para a gente também. E a gente está em constante mutação, aprendendo, evoluindo. E é realmente isso. Repasso aqui o elogio de vocês a toda a nossa equipe. Eles sabem o quanto eu sempre falo aqui. Que nada disso aqui acontece por causa só do Léo. É toda uma equipe que eu tenho ao meu lado. Não é por trás de mim, não. É ao meu lado. E entendo o valor do trabalho deles. E hoje, realmente, eu não teria condição de ter essa atuação que a gente tem hoje em dia. Sem a força e a coesão da nossa equipe. Porque eles são realmente feras demais. E repasso aqui o elogio de vocês para todo mundo. Sem exceção do nosso escritório. Tá bom? Gente, boa noite. Já tem time entrando em campo aí. E eu não quero confusão para o meu lado. O pessoal já está chutando minha canela aqui embaixo da mesa. Deixa eu me despedir de vocês. Tá bom? Fiquem com Deus. E espero aí... Estou chegando aí nos Estados Unidos. Espero que assim que eu chegue, o Verdinho tenha chegado aí para a gente tomar aquele café e celebrar aí junto com vocês. Tá bom? É minha conta o café. Tá bom. Vai ser um prazer. Valeu. Wolf, Larissa, Andrei. Fiquem com Deus aí. Ótima noite para vocês. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Amém para vocês também. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?